Fala galera, eu sou o Gabs e hoje eu tô aqui pra falar de Sala Imaculada, o novo suspense da Vértigo. Na verdade é meio difícil rotular Sala Imaculada, porque aqui o roteiro pega emprestado vários gêneros pra misturar tudo e fazer uma história no mínimo peculiar. Na história a gente acompanha a Chloe, que é uma jornalista que vive uma vida tranquila, numa cidade até que pacata, quando o seu noivo se suicida na cozinha de casa. A Chloe então culpa um livro que ele tá valendo. Esse livro, segundo ela, é um negócio meio autoajuda e tal, mas aí conforme ela começa a pesquisar, na verdade, a autora desse livro tem várias fundações ao redor do mundo que criou meio que um culto secreto e aí ela começa a investigar e acaba topando com a tal da Sala Imaculada. Eu não vou falar muito pra não acabar contando muitos spoilers aqui da trama, mas o que eu posso dizer é que o roteiro brinca bastante com o mistério. O roteiro é da Gale Simone, que desenvolve uma sombra tão grande no que é essa fundação, qual é o papel da autora dos livros nessa coisa toda, que nesse encadernado tem as seis primeiras edições e eu não tenho ideia do que vai acontecer daqui pra frente. O que eu posso te dizer é que tem uma vibe meio arquivo X, ele brinca um pouco com o Cientologia, quem é um pouco mais velho lembra dos anos 2000 quando surgiu a tal da Cientologia, né, que era uma religião de vários famosos, tipo o Tom Cruise e tal, que podia estar mexendo com a cabeça dessas pessoas, ele brinca um pouco com um negócio sobrenatural. Então, assim, ela pega emprestado tudo que já usou de mistério, de suspense e junta tudo numa história só que, assim, desenvolve bastante coisa, mas também deixa muitas questões em aberto. No geral, eu não gosto muito de histórias que ficam criando pequenos mistérios, te apresentando vários conceitos e não desenvolvem, não vai pra frente. E, até o momento, parece que esse não é o caso. Eu sempre cito aquele Hinterkind da Vertigo também, que era uma coisa que, assim, apresentavam-se vários conceitos, falavam-se de várias raças, mas nada ia pra frente mesmo. Aqui em Sala Imaculada, não. Por mais que apareçam imagens que pareçam meio gratuitas, que não tenham a ver com a história, conforme ela vai avançando, ela vai te explicando. É meio que um quebra-cabeça. Conforme você vai lendo, você vai montando. A série tem três volumes no total, então é bem normal que você termine esse daqui imaginando, criando suas próprias teorias, mas, sei lá, algo me diz que no final vai ser uma coisa totalmente diferente do que qualquer um de nós vai estar esperando. A arte fica por conta do John Davis Hunt, que é um cara que, particularmente, eu não conhecia, até porque eu dei uma pesquisada, eu vi que ele começou nos quadrinhos recentemente. Ele fazia muito videogame. Ele trabalhou no desenvolvimento de jogos como Forza Horizon, por exemplo. E agora ele está nos quadrinhos, né? Ele está desenhando a série do Wild Storm, que está saindo lá fora, que o Arrhen Ellis está escrevendo, e o Sala Imaculada. E, cara, o que eu posso dizer da arte desse cara é que ela é incrível. Eu costumo repetir muito os mesmos adjetivos, tipo, incrível, fantástico, maravilhoso, só que a arte de Sala Imaculada é um negócio à parte, assim. Não sei até que ponto isso está no roteiro, até que ponto é a criatividade do artista, mas, assim, ele dá uma fluidez para a história que é um negócio espetacular. Ele investe muito nos personagens, nas poses, na expressão corporal. Tem alguns quadros que são silenciosos, é simplesmente um personagem mexendo numa ferramenta, numa peça, um olhar que te diz muita coisa, né? É uma arte bem singular, ela é bem caprichada, casa muito bem com a colorização aqui, que forma, junto com a história, forma um negócio bem uniforme, assim. Principalmente quando a história começa a pirar e te mostrar coisas que você não estava esperando. O roteiro é bem inventivo e a arte acompanha. Então, assim, eu peguei por curiosidade, simplesmente eu estava com medo de a Panini ter lançado isso só porque a Gale Simone veio na Comic Con, né? Para aproveitar para a galera comprar, pegar um autógrafo e tal. Mas esse material é realmente muito bom. Ele tinha a minha curiosidade e agora tem a minha atenção. E eu acho que vale a pena você conferir. Vão ser três volumes, o primeiro está saindo a 23, e eu acho que é uma das coisas novas que a Vertigo está trazendo que mais merece atenção, assim. Aqui no Brasil a gente está até com uma safra boa, né? Acabou de sair o Xerife da Babilônia, agora o Sala Imaculada. Então, vamos torcer para esses títulos bons continuarem em vir. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu não falei tanto, não especifiquei tanto da história para não acabar dando spoilers, né? Porque uma das graças é você ir descobrindo as coisas junto com a personagem. Então, caso você já tenha lido, deixa aí nos comentários o que você achou, se você curtiu o Sala Imaculada. E não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e mandar para os seus amigos. Porque a gente está quase chegando a mil inscritos e quando chegar essa marca, a gente vai tentar trazer mais vídeos, mais conteúdo bacana para você. Então, ajuda a gente. Muito obrigado a todos e até a próxima.